Música Música É Porra Música Música Bora Zé, bora Zé Ficar de noite Bora lá, bora 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 porque o pessoal vai ficar para trás Música Bora Ó vocês vão ficar Pessoal é com molecagem Música Pessoal Aos Gosto que alguém é uma rosinha dessa aqui Não Quem gosta de rosa é Carlitos Olha Carlitos, você não quer uma catraca rosa Pessoal Temos um pedaço que ela é so bonito É O cara de quatro Ligou o LED, Carlito? Liga o teu LED Entendeu, Léo? Não Tá bem, não Não Olha o buraco Vai, Carlito Vinte e nove Vinte e nove Vinte e nove É, Dudu É ele Vinte e nove Vinte e nove Vinte e nove Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. trilha, né? Voltar por aí. Bora voltar com eles. É. Ainda vai ter mais trilha voltando. É. 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 Olha. O que é isso? 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 Vai aparecer o cachorrinho O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Por aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Partiu. Bora para parar, senão sangue fria já era. Tchau, tchau. 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 Solta Carlito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL